Tempestade Tempestade A nossa vida apontou integridade A nossa luta pela força do direito Como o direito da força e validade Se a selva não pertence ao mais forte Mas ao sobre a meninosa e resistente Temos tudo pra lutar até a morte No perigo nossa força está presente Nós somos uma tropa de guarda Para quem o perigo não existe Com amor usamos esta farda Investindo com as armas sempre existe